CopaEvents.com Oh, baby I love you, I love you, I love you, I love you Oh, baby I just can't stop loving you Can't stop loving you Oh, baby My baby I can't stop loving you I can't stop loving you Baby Oh, baby I can't stop loving you I can't stop loving you Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Cazé-me, m'a-mé. Si é que é que não sei, Mãe. Cazé-me. Cazé-me. Cazé-me, m'a-mé. Cazé-me, m'a-mé. Cazé-me, m'a-mé. Amém. Amém. Cazé-me. Cazé-me, m'a-mé. Developizables um tudor, Cazé dehydrar. Amém. Amém. Cazé-me, m'a-mé. Cazé-me, m'a-mé. Amém. 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 Ficou! 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 Puxando a mão, puxando a mão, larga a cabeça, não? Bebouso! Puxando a mão, puца! Amém. Amém. Amém.